Gente, eu tô gravando, é por isso que eu desapareci um pouquinho, mas eu já apareço novamente, tá? Também tô com saudade de vocês. Olha esse filtro, deixa eu adentro branquinho. Não é branco assim, sem filtro não. E ó, minha maquiagem, eu tô muito apaixonada por essa maquiagem. Nossa, poderia tá assim com esses cílios, né? Hum, vai ficar linda. E aí eu vou gravar e depois eu volto mais aqui pra falar com vocês. Bom dia, gente, onde eu tô? Bom dia, mundo. O que que eu tô fazendo? Acordei tarde. Eu não gosto, gente. Vocês sabem, né? Vocês sabem que eu não gosto de acordar tarde. Eu fico de nada comigo mesma, fico me culpando. Porque ontem foi dormir 3 horas da manhã. Sabe assim, quando começa a vir um monte de ideia na cabeça? Aí começou a vir uma ideia na cabeça do Luísa, começou a vir uma ideia na minha cabeça. Ah, não sei o que, tá, tá, conversa, vai, conversa, vai, mas eu sei o que, a gente tem que fazer isso no canal. 3 horas da manhã eu falei, Luísa, eu preciso dormir. Aí tá, né? Fomos pra dormir. Daqui a pouco eu escuto assim, tutututu, tututu, 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 tututu. Olho pro lado, o Luísa não tá jogando, gente. E eu sem conseguir dormir, comecei a falar com o Google, ok, Google, deixa eu ligar a televisão. Aí ele, ok, Google, eu ligar a televisão. E eu sei que aí, tira, papapá, papapá, ai eu falo, meu Deus, eu preciso dormir. Conclusão, acordei tarde. Gente, mas de agora, olha só quem tá acordado agorinha. Ele mesmo, né, amor, ficou jogando joguinho. E nada. Nossa, gente. E aí agora eu não sei se eu tomo café ou se eu almoço já. Porque tá na hora do almoço, nem tomei café, eu não descobri nenhum dente. Mua, ah, 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 ah,